A Ginginha, uma loja com história na cidade de Lisboa. A Ginginha Espinheira foi inaugurada em 1840 por um imigrante galego de nome Francisco Espinheira, tendo-se mantido inalterada até aos dias de hoje no Largo de São Domingos. A receita da Ginginha terá sido produto de um frado da Igreja de Santo António, que era conhecido em Francisco Espinheira. Foi ele que tentou pela primeira vez fermentar gingas dentro do aguardente, sumando a mistura açúcar, água e canela. Inicialmente o licor era produzido na rua Damasceno, perto de uma vila que ruiu em 2010. Hoje em dia o licor é fabricado em Arruda dos Vinhos, uma produção total que ronda os 150 mililitros anuais, dos quais 10% seguem para o estrangeiro e, sobretudo, para os Estados Unidos da América. Nos primeiros anos do seu funcionamento, a Ginginha era frequentada principalmente pela Alta Burguesia Lisboeta, porque era um produto prime, produto de preço elevado. Mas em finais do século XIX, já era procurada por todas as classes sociais e o produto era vendido em amais tabernas lisboetas, além da Ginginha Espinheira original. Curiosamente, no começo do século XX, havia a tradição de dar um golo de ginginha a crenças que sofriam doenças do foro digestivo. Essa crença permaneceu até as 150, em alguns casos, para dizer a verdade. O espaço da loja é reducido e original, e muito consumo faz-se, por essa razão, no exterior. A Ginginha serve também o chamado KPL Espinheira, numa garrafa em estilo Arte Nova e serve bagaço, além de outras bebidas. A primeira loja de Francisco Espinheira foi, já o dissemos, fundada em 1840, no Largo de São Domingos 8. Foi assim, portanto, a primeira. Mas, não muito longe, funciona ainda hoje a Ginginha Sem Rival, aberta desde 1890, na Rua das Portas de Santo Antão, 7, e ainda uma terceira Ginginha, que é a Ginginha Rubi, que funciona desde 1931, na Rua de Barros Queiroz, número 29. E aqui estão fotografias das três, das duas, porque anterior é Espinheira, que já falámos. Aqui as nossas fontes, um artigo do público, e dois artigos sobre a Ginginha, e, claro, uma referência muito especial ao Lojas com História.